Música Olá, boa tarde, muito bem-vindo ao Esporte Goiá desta quarta-feira, dia decisivo para o Campeonato Mariense. Hoje, definitivamente, vamos saber os dois rebaixados, com exceção do cavalo de aço, que já está rebaixado com antecedência. E o Moto e o Sampaio já classificados, todos os outros cinco times ainda existem possibilidade de cair, ainda tem sim a possibilidade de serem rebaixados no estadual. Por isso, uma rodada extremamente decisiva, com jogos ao mesmo tempo, só que em locais diferentes. Em Pinheiro, Neuzinho Santos, Castelão e lá em Imperatriz, no cavalo de aço, recebe o Bacabal. Mas antes de entrar em todos esses detalhes e falar com os principais nomes dos times que vão se encarar hoje, vamos falar da cirúrgica F. Andrade. Uma cirúrgica completa com os principais e melhores materiais, equipamentos de EPI, com um valor que cabe muito bem no seu bolso. Tanto para uso pessoal na sua residência e sua família, quanto para uso empresarial, para os seus funcionários e colaboradores de suas empresas. Para mais informações, pode entrar em contato pelo telefone 3012-4400 ou então pelo Instagram, arroba cirúrgica F. Andrade. Vai ter uma pessoa lhe aguardando para lhe responder e lhe auxiliar na sua compra, na sua dúvida, em tudo que você precisar em relação a materiais de EPI. Cirúrgica F. Andrade é parceira do Esporte Guará. E olha o primeiro confronto que vamos falar, é o São José e o Juventude, dois times que correm sim o risco de cair. Estávamos fazendo uma enquete por alto com alguns telespectadores e apostaram no Juventude como segundo time a ser rebaixado. Só que quem conversou com a gente foi o atacante Naô, que veio de uma lesão grave no braço, passou por um processo cirúrgico, se recuperou e é destaque do Juventude ao lado do atacante Amendoim. E o Naô conversou com a gente. É um jogo muito importante, né? É um jogo difícil também, se tratar do adversário qualificado. Estamos jogando fora de casa, mas a gente tem que chegar lá e se impor. Dependemos somente de nós para conseguir essa terceira colocação, ter a vontade de jogar o segundo jogo em casa. E se tratando da última rodada, vai ser uma rodada, creio eu, cheia de emoções, até porque está tudo aberto. Mas se Deus quiser, nesse jogo é a condição de a gente vai entrar lá focado, determinado, concentrado, para que a gente possa vir de lá com resultado positivo e conseguir essa classificação. É, ele fala bastante sobre entrar concentrado dentro de campo para conseguir a classificação. Lembrando que a última vez que o Juventude jogou em São Luís, foi contra o Motoclube e perdeu por 2x1 para o Motoclube, mandando o jogo dentro de casa. Então o Juventude não tem um retrospecto tão legal em São Luís, principalmente no Neuzinho Santos. Mas vai encarar o São José justamente no Neuzinho Santos. Já o São José, que foi totalmente reformulado, o novo técnico do São José chegou, mudou algumas peças, mudou a ideia de jogo e ainda tem chance de não ser rebaixado. Lembrando que o Bacabal e o São José são os principais ameaçados, porque os outros três times, como o Pinheiro e o Juventude, já possuem 8 pontos. Um pontinho de diferença, mas que dentro de um jogo, um gol a mais ou um empate, um ponto perdido ou não dentro de campo, pode mudar completamente a tabela, mais uma vez, e prejudicar times que, teoricamente, não lutam pelo rebaixamento, mas sim na parte de cima da tabela, pelo título. Uma outra partida que vai acontecer também, mas fora de São Luís, é lá no estádio Freio Epifânio, entre o Cavalo de Aço e o Bacabal. E quem conversou com a gente sobre esse jogo, essa expectativa, o último jogo do Cavalo de Aço já rebaixado de forma antecipada, foi o jogador Di Maria. Não temos chance, mas vencer é sempre bom. Mudar essa escrita de derrota, começar com... Terminar o Campeonato Maranhense com a vitória e entrar com o pé direito na Série D, que é um campeonato muito difícil, são bastantes jogos e é muito importante entrar já com essa vitória. Isso é a história do clube, Cavalo de Aço. Aceitei o desafio, vim aqui, então vou dar o meu melhor, como dei no jogo passado, então pode cobrar que eu vou dar o meu melhor para sair aqui com o vitorioso e marcar um gol, se Deus quiser. É, o Di Maria tem nome de craque e joga bastante bola no Cavalo de Aço, mas realmente foi um desafio que ele aceitou. Ele já veio na parte intermediária do Campeonato Maranhense, o Cavalo de Aço já estava numa situação bastante complicada, jogou, teve em algumas partidas um certo destaque, mas assim, coletivamente o Cavalo de Aço não funcionou, então o Di Maria acabou que não teve tanto destaque individualmente dentro de campo. Outro jogador que conversou com a gente foi o Luciano. O Luciano também confia bastante em uma vitória, a única vitória, caso ocorra, do Cavalo de Aço na competição. A gente tem que colocar tudo em campo, a gente trabalhou durante a semana, fazer o que o professor pediu e que o resultado vai sair naturalmente, né? A gente sabe que o time não vem passando uma boa fase aí, mas a gente sabe que a gente fez duas semanas aí de trabalho firme, forte, se Deus quiser a gente vai colocar tudo em campo aí que o professor pediu e vamos sair com a vitória aí para o Imperatriz. Obrigada. O Luciano também falou com a gente e enfatiza bastante colocar em prática tudo o que foi trabalhado durante a semana, só que assim, eu vou enfatizar mais uma vez que o Charles Guerreiro, que é o técnico do Cavalo de Aço, que vai assumir o Cavalo de Aço apenas por mais este jogo, porque para a sequência do campeonato, para a sequência do Campeonato Brasileiro, virá outra comissão técnica, outro técnico e com certeza novos jogadores. Já teve bastante tempo para trabalhar com o Cavalo de Aço, mas mesmo assim, o time não conseguiu se alinhar, o time não conseguiu jogar bola, como a torcida cavalina realmente esperava que acontecesse. Afinal de contas, o Cavalo de Aço foi campeão maranhense de 2019, subiu para a CRC e a gente pensou que o Cavalo de Aço seria uma ascensão enorme, com destaque não apenas local, mas nacional. Infelizmente foi totalmente o contrário, a diretoria infelizmente vendeu o Cavalo de Aço a preço de banana, o que acabou com a imagem do futebol do Imperatriz e manchou sim um pouco o seu legado na sua história de quase 44 anos de existência do Imperatriz. Ao Cavalo de Aço só resta terminar o Campeonato Maranhense, nesta sétima rodada, com honra. E isso é o que? Tentando jogar bola realmente, tentando marcar gols e vencendo. Caso o Cavalo de Aço vença, o Bacabal naturalmente é o rebaixado. Caso não vença, eu ouso dizer que o Bacabal vai jogar muito mais bola, porque ainda tem chance de não ser rebaixado, inclusive brigar por uma semifinal, enfim, uma próxima fase do Campeonato Maranhense. Então, o Cavalo de Aço vai terminar o Campeonato Maranhense sem vencer uma partida, e isso já se alonga por quase 27 jogos, sem vencer praticamente uma temporada inteira, sem saber o que, não só balançar as redes, mas sem somar pontos importantes, sem conquistar uma vitória e dar um certo alívio, não só para quem trabalha no Cavalo de Aço, mas também para a sua torcida. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem Sampaio Correia, IAP e Pinheiro e Motoclube fora de casa, lá na Baixada. O Esporte agora é de volta para dar o recado do Centro Automotivo Papaléguas, um centro automotivo completo por você e com valores que cabem no seu bolso. Centro Automotivo Papaléguas, alinhamento e balanceamento 3D mais barato de São Luís. Suspensão, freios, injeção eletrônica, desempenho de rodas, mecânica em geral, funilaria e pintura, higienização, polimento cristalizado. Centro Automotivo Papaléguas, a melhor opção em serviços automotivos de São Luís. Pagamento facilitado nos cartões. Traga seu veículo. Trabalhamos com todas as seguradoras. Centro Automotivo Papaléguas, Avenida Senador Vitorino Freire, na Areinha. Siga no nosso Instagram, arroba auto.papaléguas, contato 98-988-8304-11. Papaléguas, é, vai lá no Zap Léguas, hein? Onde você vai encontrar o Zap Léguas com essa oportunidade de encontrar os preços mais baratos de São Luís e o melhor serviço com a melhor equipe de mecânicos da ilha. Centro Automotivo Papaléguas, a melhor opção em São Luís em serviços automotivos. É, Papaléguas, parceira do Esporte Guará. E olha, eu queria mandar um abraço especial para toda a comissão e jogadores do time do Juventude que já está em São Luís para a partida de logo mais no estádio Neuzinho Santos. O Chagão está acompanhando a gente, o Esquilo, o Índio, toda a galera da Juventude, em especial, queria mandar um abraço para o Miguel Júnior, que eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele. Um excelente profissional e respeito bastante todo o seu caráter. Um bom jogo hoje à tarde e vida que segue. Agora vamos falar sobre o Sampaio e o Iap. O Sampaio Correia vem de duas derrotas complicadas. Primeiro no Super Clássico, de virada para o Motoclube. Depois foi eliminado da Copa do Nordeste para o Ceará. Mas são dois jogos, dois resultados que não existiam um certo favoritismo. Eram jogos difíceis. Com exceção do jogo contra o Ceará, que o Sampaio Correia perdeu para si mesmo, na minha opinião, por questões de erros de passe, questões de marcação e de cobertura. Mas o Sampaio Correia virou a chave total, porque agora, antes do Campeonato Brasileiro, o foco é o Campeonato Maranhense. E precisa vencer, de qualquer forma, o Iap. Até porque é um time de muito maior envergadura, não só financeira, mas de estrutura. Então, o futebol não tem lógica, mas o favoritismo é do Sampaio Correia. O Iap briga também para não cair para a Série B do Campeonato Estadual. E quem falou com a gente foi o volante Ferreira. Ferreira, há mais de uma temporada, é uma peça fundamental no esquema tático do Sampaio Correia. Não só defensivamente, mas também, inclusive, em alguns momentos específicos, ofensivamente. O Ferreira conversou com a gente e fala sobre a expectativa do jogo contra o Iap de logo mais. Vamos mudar a chave, né? Temos um jogo importante agora, pelo Maranhense. Um jogo com o qual temos que nos impor, né? Voltar a vencer. E o Sampaio, como o maior time do estado do Maranhão, tem por obrigação o título, né? E classificar para as competições que saímos. E agora é rever o que a gente fez de bom e de ruim. E consertar aí, porque o brasileiro está batendo na porta. E eu tenho a total certeza que vamos fazer um excelente ano e vamos dar muita alegria ao torcedor boliviano. É, esse não é o Ferreira, é o André Luiz, que faz a dupla ali de volante do Sampaio Correia. Também é uma peça bastante fundamental. E ele toca em pontos específicos, como consertar o que víamos errando para chegar forte no campeonato brasileiro. E é isso mesmo. Esse é o momento. O Rafael Guanais ainda tem tempo de trabalhar o time, de treinar o time da forma e encaixar da melhor forma possível. Porque ainda tem peças importantes no banco que, na minha opinião, ainda não foram tão bem usadas ou não tiveram a oportunidade necessária. Acredito que nessa fase do Campeonato Maranhense, antes das semifinais, principalmente agora contra o IAP, é uma oportunidade de testar novos jogadores no time principal, ver as variações que pode fazer, não só com jogadores, mas de esquema tático. Porque depois já vem a semifinal e aí já não tem muito o que pensar para depois. São jogos importantes, jogo decisivo de campeonato de final de estadual. E o Sampaio Correia vai defender o bicampeonato, dois títulos seguidos. Venceu ano passado em cima do Motoclube, depois de um empate no primeiro jogo e 2x0 no segundo. E agora vem buscar o bicampeonato. Mas o Ferreira falou com a gente também a peça fundamental do Sampaio Correia. Infelizmente, a gente foi eliminado da Copa do Nordeste. Mas é uma competição que a gente deixa de seguir. É claro que a gente não queria isso. A gente queria muito continuar brigando nessa competição, como a Copa do Brasil, mas já se passou. Agora temos que virar a chave. E sabemos que no resto é o estadual, o Maranhense, onde vamos em busca de ser campeão. Precisamos de ser campeão. Acredito que é tudo que a gente tem no momento, antes da Série B. Agora é focar, é trabalhar mais, falar pouco, para a gente conseguir esse título e devolver a chance no ano que vem de jogar uma Copa do Brasil e a Copa do Nordeste novamente. E fazer melhor do que foi esse ano. É trabalhar mais e falar pouco. O Sampaio Correia precisa de uma vitória, principalmente expressiva, em cima do IAP. Mas não vai jogar só aquela coisa. Existe um certo favoritismo, mas não joga só. O IAP cresceu bastante na competição. Tem um time altamente competitivo. E com as últimas contratações, algumas contratações que nós já estamos batendo na tecla há um tempo. O Edayan e o Abu, principalmente, são jogadores que podem desestabilizar, sim, um jogo. E com uma bola, podem complicar a vida do Sampaio Correia. O IAP vai fazer o jogo da sua vida, porque caso não vença, e o Bacabal vença, fica complicado a sua situação na tabela de classificação. E pode correr o risco de, sim, de ser reabaixado. O Sampaio Correia não tem nada a ver com isso. Tem que fazer seu jogo, tem que impor seu futebol de um time de Série B. De que estava disputando, inclusive, uma Copa do Nordeste, não tem uma semana. Já o IAP não tem uma outra competição no momento. Foco total no Campeonato Maranhense, para não cair e não ser reabaixado para a Série B do Campeonato Maranhense, no caso, para 2022. Olha, no próximo bloco, Pinheiro e Motoclube. Um jogo também que promete bastante emoções. Moto já classificado, mas o Pinheiro ainda está na Berlinda. Esporte Guará de volta. Último bloco do Esporte Guará, com o recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você. Com academia para musculação. Um espaço perfeito para pilates. Além de aulas de hitbox e fitness, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. É, AID Fitness, um centro de treinamento completo esperando por você. Agora, último bloco, último jogo da rodada. Todos os jogos vão ser ao mesmo tempo, na verdade, mas o último jogo que vamos comentar agora é o Pinheiro e o Motoclube. O Motoclube viajou na tarde de ontem para a baixada, já está em Pinheiro, concentrando, deve estar na hora do almoço já, nesse momento, para encarar o Pinheiro. Situações bem diferentes. O Motoclube já classificado com algumas rodadas de antecedência e joga defendendo a liderança. Caso vença, é líder, termina a fase de classificação em primeiro colocado e o Sampaio, caso vença também, não consegue mais alcançar o Motoclube. O Sampaio só termina em primeiro lugar se o Motoclube empatar ou perder. Uma situação bastante diferente. Provavelmente, o técnico Júnior Amorim vai escalar um time alternativo para dar rodagem e para ver suas outras peças. Lembrando que o Júnior Amorim tem outras peças também ali no seu plantel que ainda não tiveram a oportunidade de jogar e é uma excelente oportunidade de colocá-los à prova dentro de campo. Já o Pinheiro precisa vencer porque corre, sim, risco de rebaixamento dependendo de uma combinação de resultados. Quem conversou com a gente foi o Alexandre e falou da expectativa deste jogo importante contra o Motoclube. A expectativa é a melhor possível, é o último jogo da fase, um jogo importante, um jogo que a gente não pode errar, um jogo de detalhes quanto a uma equipe boa, que é a equipe do Motoclube. Vem de uma vitória do Clássico, a gente tem que estar muito atento, tem que estar bem preparado e nós treinamos bem a semana toda. Eu também estou bem agora, 100%, como vocês viram já no jogo contra o Sampaio, graças a Deus, recuperado totalmente. E as expectativas são boas para fazer um bom jogo e a gente conquistar esses três pontos para conseguir a classificação. Também quem falou com a gente foi o Carlos Ângelo, o técnico do Pinheiro, que já vem neste cargo há mais de uma temporada e tem sim a confiança da comissão técnica. Bom, a equipe vem de uma crescente no último jogo em São Luís contra o Sampaio. Obviamente a gente tinha em mente também fazer alguns ajustes, alguns detalhes que não achamos que correu da melhor maneira possível. Sabe da importância do jogo de amanhã contra o Motoclube, um jogo de suma importância para as nossas pretensões na competição. A equipe está bastante motivada, sabendo da dificuldade, sabemos que vamos enfrentar também um grande clube. Nós, com todo o respeito, iremos dar o nosso melhor aqui para que possamos realmente conseguir a classificação amanhã contra o Motoclube. É, o Carlos Ângelo pega respeito, mas sabe a necessidade de fazer um jogo praticamente perfeito, independente de como o Motoclube vier. Porque esse jogo não só garante o Pinheiro na fase seguinte, como já é um teste muito fundamental para o Carlos Ângelo levar o time às semifinais, caso avance. Do outro lado, do lado do Rubio Negro, quem conversou com a gente foi o volante Vitor. Vitor Emanuel, que veio da base, foi promovido da base e é titular desde o início do Campeonato Maranhense, inclusive recebendo elogios do próprio técnico Júnior Moreno. O time vem se comportando bem, apesar de ter chegado os reforços, o professor está conseguindo encaixar a equipe. Estamos confiantes, claro que ganhar um clássico dá mais confiança ainda, mas esse jogo já passou, vamos focar agora no Pinheiro e tentar fazer o melhor trabalho para sair com a vitória de lá. É, não apenas o Vitor Emanuel conversou com a gente, mas também o Júnior Moreno explicando qual que será a sua estratégia de jogo, como é que deve entrar nesse jogo, já que é a última fase de classificação. Lembrando que o técnico Júnior Moreno ainda está em fase de adaptação, apesar de já ter feito uns três jogos ao comando do Motoclube. Mas, finalmente, no jogo contra o Sampaio Correia, foi que ele conseguiu regularizar alguns jogadores importantes que, inclusive, atuaram contra o Sampaio. O técnico Júnior Moreno conversou com a gente. Vamos melhorar a condição do nosso passe, não foi legal, poderia ter sido melhor. Se a gente tivesse uma tranquilidade maior de posse de bola e um passe melhor, poderíamos ter tido mais sorte até que nós tivemos no jogo. As duas que nós conseguimos encaixar bem, o passe quando saiu correto, nós fizemos o gol e nós tivemos várias oportunidades de fazer esse contra-ataque. Marcamos bem, quando estava com a posse de bola erramos. Então é isso que a gente vai trabalhar, vamos tentar manter mais a posse de bola para não correr tanto risco e ajustando aos poucos. A gente nunca está satisfeito. Eu sei que a gente pode melhorar muito mais, tem muita coisa ainda para a gente trabalhar e melhorar, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar a um bom nível e já no jogo contra o Pinheiro eu acredito que a gente já vai estar melhor do que já foi esse último jogo. Pense em melhorar pontos específicos que ele viu como defeito no jogo contra o Sampaio Correia. Semana passada foi o último jogo oficial do Motoclube. Tabela de classificação rapidinho na tela, só para a gente dar uma analisada pela última vez, antes de finalizar a parte de classificação. Motoclube, 15 pontos, primeiro colocado, junto com o Sampaio Correia, os dois já estão classificados. Vão só ver a questão de quem termina em primeiro e quem termina em segundo, dependendo do resultado da rodada. Juventude, Iap e Pinheiro com 8 pontos. São José com 7, Bacabal com 6 e o Cavalo de Aço rebaixado já a no mínimo umas 3 rodadas com 2 pontos somados. O Cavalo de Aço, enfim, é uma situação muito triste, mas Bacabal e São José são os principais ameaçados, mas são jogos que colocam o Juventude em risco, colocam o Iap em risco, principalmente pelos seus adversários. O Iap encara o Sampaio Correia, o Sampaio Correia é favorito no jogo. O Motoclube encara o Pinheiro, o Motoclube tem um certo favoritismo no jogo. O Imperatriz encara o Bacabal. O Bacabal está numa situação melhor que o Cavalo de Aço e tem um certo favoritismo. Caso o Bacabal vença, esse é um dos jogos mais importantes da rodada, na verdade, porque caso o Bacabal vença, chega a 9 pontos e aí complica o restante dos times da faixa intermediária da tabela. Volta aqui para mim para a gente finalizar o Esporte Guará, mas se antes, dá os palpites aqui, o Juninho Guará vai falar de longe. Juninho, placar para os jogos. Pinheiro e Moto? 1x0 Pinheiro. Iap e Sampaio? 3x0 Sampaio. 6? 3x0 Sampaio. O São José e o Juventude? 1x0 Sampaio. 1x0 Sampaio e o Cavalo de Aço e o Bacabal? Bacabal 2x1. É, Juninho está apostando no Bacabal, que vai complicar a tabela. Então, muitos jogos importantes e amanhã, cobertura completa do Jôzinho Santos, Castelão, do Lá de Pinheiro e do Estádio Fale Epifânio, aqui no Esporte Guará, comigo mais uma vez, comandando esse esporte. Então, até amanhã e finalmente vamos saber os rebaixados totais do Campeonato Maranhense. Música 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 Música